Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vlog aqui ó, comendo, comendo uma bananada. Ai, eu adoro bananada. Ai, eu tô no meu jejum intermitente, agora é uma hora da tarde e a primeira coisa que eu tô comendo é essa bananada. Eu vou fazer o que nesse vlog? Vou organizar minha casa. Tem um milhão de coisas para organizar aqui, como sempre. Aí, eu gosto de comer assim ó, deixo no papel da panificadora mesmo. Eu adoro bananada. Passei no mercado, peguei a canela em pó para tomar com café, e aí peguei limão. Eu tomo todo dia de manhã um limão com água em jejum. Banana. A única fruta que a gente consome aqui em casa é a banana e ainda praticamente sou só eu. Aí no verão mesmo a gente come uma melancia, alguma coisa, mas a gente não é muito chegada em fruta. E aí peguei um bicarbonato, que eu uso para limpar o rosto, né? Aí aqui eu peguei pão, que eu vou fazer cachorro-quento hoje à noite, faz um mês que a gente não come pão. A gente parou de comer pão, a gente tá comendo tapioca, outras coisas, mas aí hoje eu tô com uma salsicha ali que eu preciso usar ela. E aí então hoje vai ser liberado o pão aqui, vou fazer um cachorro-quente. Aí aqui eu precisava pegar sabão em pó, eu adoro esse tix azul. Peguei esse P citronela para dar cheirinho na casa e citronela é bom para inibir os gatos de fazer xixi. Aí peguei um IP também. Será que gosta de IP? Olha, tudo IP, 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 IP. Peguei um IP coco, detergente e um sabão IP para lavar panelas, porque esse sabão de barro é bom para lavar alumínio, né? Olha aqui ó, IP só dá você aqui em casa. Já liguei minha TV aqui na Fazenda, vocês sabem que é época de rádio de show, eu sou meio viciada. E aí tô aqui assistindo. Começou ontem, então não aconteceu muita coisa, mas tem bastante gente chata, na minha opinião. Vou dar um pause ali para a gente falar um pouco sobre a Fazenda. Por que que eu acho que tem muita gente chata? Esse aplicativo, a gente tá com um aplicativo novo e aí eu nunca saí da pause. Ele não é tão fácil assim igual o outro. O outro eu tava bem acostumada, né? Mas enfim, tem Biel, cara. Eu acho que não existe pessoa mais chata no mundo do que o Biel. Tem quem mais? Eu acho que é só o Biel mesmo de chato. De bom tem o Mariano, né? Tem a Stephanie, que quem assiste de férias com o ex vai lembrar dela. Tem a Jojo Tadim, que é legal, legal, né? Então, mas tem o Biel de chato. Ele é bem chato. E aí tem uma outra atriz lá que já entrou querendo mandar em todo mundo. E isso é bem chato, assim. Acho que ela vai ser a grande chatice da temporada. Mas vamos lá, vou deixar aqui rolando, então, a minha... A Fazenda, eu ia dizer a minha Fazenda. Nossa, não me achou não. A Fazenda, vou deixar rolando aqui e vou começar a organizar minhas coisas. Preciso... Eu viajo esse final de semana pro Paraná, então eu tenho bastante coisa pra organizar na viagem. E vamos embora! Já deu uma boa ajeitada por cima, agora vou pra parte do chão. Mas antes vou lá pra fora, tenho que lavar tapete, como sempre. E vou prender a Dolomita e lavar ali na frente, olha. Já tô com cara de acabada, cabelo já tá naquele jeito. A máquina tá trabalhando lá. Mas queria conversar com vocês, né? Sobre ser dona de casa é cansativo, né? Eu trabalho, mas trabalho em casa mesmo. Então, meus horários são bons, mas mesmo assim, meu... Todo dia, todo dia você tem que limpar a casa. Todo dia você tem que organizar. É bem cansativo, assim. Ainda eu não tenho filho. Então, eu imagino pra uma mãe que ainda, além de tudo, tem filho, né? É bem cansativo. E essa casa que eu moro agora, ela não é boa de limpar. Meu Deus, ela é pequena, mas... Ela não é uma casa, assim, nova, assim, moderna. Então, meu, casa mais antiga, assim, mais velha, dá muito trabalho. Ai, não vejo a hora de me mudar daqui, pra ser bem sincera. Faz pouco tempo que moro aqui, mas, meu, o meu marido também não é fã daqui. Mas, enfim, isso é assunto pra outro dia. Só queria comentar como é cansativo a vida da dona de casa. Toda hora tenho que limpar, né? E aqui, eu tenho o terreno, e aí tem aquelas pedrinhas britas. Meu, isso dá muita sujeira. Quem mora aqui em Joinville, que a maioria das casas é assim o terreno. Essas britas, meu, dá muita sujeira, dá muito trabalho. Ai, enfim. Só queria comentar isso com vocês. Vou continuar aqui. Vou limpar lá na frente primeiro, aí já fica lá tudo pronto, aí ajeito aqui. A casinha, Dolomita? Vamos? Vem. Vem, filha. Vem. Vem. Ó, vou lavar esse tapete aqui. Na verdade, ele tava limpo. Mas, a Dolomita sujou ele inteiro de novo, ó. Aí, ó. Tá cheio de pelo, vou ter que lavar de novo o tapete. Ela derrubou o tapete e rolou nele, ó. Tá inteiro sujo de pelo. Tá. Então, consegui acabar tudo lá fora. Vou começar a limpar o chão aqui. E tô bem com vontade de jogar uma água. Não deveria, porque tá muito úmido. Ó, tinha saído um sol. E agora, o tempo lá fora já voltou a ficar nublado. Meu, dá um desânimo de morar nessa cidade. Hoje vai ser o vlog da reclamação. O Muro das Lamentações vai ser esse vlog. Porque, meu, tô reinando hoje, né? Mas, enfim, que, meu, é chuva. Ó, chuva, chuva, chuva. Todo dia é chuva ou é tempo fechado, nublado, umidade. Não tem. E frio. Hoje tá um calorzinho. Mas, eu ainda tô com calor, porque eu tô fazendo faxina. Quando acabar, eu sei que já vai voltar pro frio. Então, meu... Alguém me explica por que que eu vim morar nessa cidade. Alguém me explica por que que eu vim morar aqui. É, claro, eu sei todas as coisas boas que tem aqui, que eu gosto. Mas, o dia a dia, meu, aqui é terrível o dia a dia. Não é bom. Tô sendo bem sincera. O dia a dia aqui em Joinville não é bom. Não é bom. Quem convive comigo sabe, porque a gente sempre acaba conversando sobre isso. Mas, enfim, voltando pra faxina, vou fazer isso agora. Nem parece que eu limpei essa casa ontem. Eu limpei ontem, fiz faxina. E tô aqui de novo nessa situação. Mas, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Reclamei o sol, resolveu sair lá fora, bem tímido, mas tem um solzinho lá no fundo. Então, eu joguei água em tudo, tá aqui, lavei essa parede, agora vou secar, mas agora tô sentindo casa limpa. Joguei água aqui também, aqui eu não terminei ainda, vou jogar mais uma água, lavei aquela parede ali. E aí agora eu vou começar aqui na lavanderia, ó, tenho calçada aqui pra lavar, vou tirar a roupa da máquina. Aquele balde é tudo tapete que eu tenho pra lavar, meu Deus, como eu lavo tapete. Tenho que lavar aquele lixeiro, aquele pote jogar fora, a Dolomita tá aqui tentando arrumar algo pra aprontar. E aí vou lavar aqui também. Aqui do banheiro eu joguei produto em tudo e vou começar a esfregar, ó, vou lavar box tudo. Tá precisando muito de uma faxina pesada nesse banheiro, vou lavar tudo aqui em cima, vou deixar ele zerado. Então eu vou continuar aqui, vou tirar a roupa da máquina e colocar umas pretas primeiro, bater, aí depois eu vou pros tapetes. Porque, meu, haja, haja, haja vontade de fazer faxina. Ai, quem me disser que gosta de fazer faxina? Eu até gostava, sabia? Quando eu não tinha minha própria casa, eu gostava. Gostava de fazer faxina na casa da minha mãe, casa da minha amiga, mas não. Mas hoje em dia que eu tenho minha própria casa e que eu tenho que fazer todo dia, não dá. Vou deixar essas roupas aqui em cima da mesa um pouco, pra eu ver aonde eu vou estender. Porque eu já não tenho mais aonde estender roupa aqui. Quem mora em Joinville vai se identificar. Não tem, a gente nunca tem aonde estender roupa, porque não seca. Então a gente nunca tem aonde estender roupa. Acho que eu misturei uma bermuda de João com outras roupas. E a bermuda que ele mais gosta, se encheu de pelinho, ele vai me pegar pelo pescoço. Pelo pescoço, pelo pescoço. Tu tá olhando aqui pra ver se tem alguma coisa pra você aprontar? Ó, derrubei ketchup aqui, ó. A embalagem, o ketchup tava aqui pra jogar fora. E aí ela acabou virando e o restinho. Mas deixa. Vou bater esse pouquinho de roupinha preta aqui, que daí eu já acabo as roupas. E fica só os tapetes e os calçados. Até minha máquina tá suja. E olha quanta roupa. Eu vou desvirar essa calça aqui, vou bater ela do lado avesso. Pra não pegar pelinho. Tem que fechar aqui, senão ela vai entrar e vai sujar tudo. E ela tá... Safada! Vou começar esse banheiro aqui. Começar tirando tudo aqui de cima. E vamos lá. Peguei uma bacia aqui, vou pôr tudo dentro. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tô usando esse creme de hidratação água de coco. Meu, o cheiro dele é maravilhoso. Daniele Gold. Hidratação milagrosa. Creme pra pentear. Meu, ele é muito, muito bom. Ele dá uma hidratada também. E o cheiro dele é maravilhoso. É um cheirinho assim de... Parece de alguma coisa pra comer, assim, sabe? Meu, eu tô adorando ele. Aí, eu tô usando esse above aqui, que ele é baratinho. E eu nunca tinha usado. Tô usando esse Invisible. E ele também é muito bom. O cheiro dele é bom. Só que o João usa esse aqui também. Porque o cheiro dele não é afeminado, assim, sabe? Então, o João usa e já tá acabando. Mas vale a pena. Essa marca é uma marca nova, né? E ele vem assim, a embalagem, sem tampinha, ó. Achei bem prático. Aquela tampinha não serve pra nada, né? Aí, pro rosto, eu tô usando esse sabonetinho aqui de bebê. Ó, pompom, camomila e erva cidreira. Eu tô achando também maravilhoso. Limpa profundamente, né? E como é pra bebê, tem várias coisas boas pra nossa pele. Hidratante e tudo mais. E não arde o olho. E ele limpa muito bem. Então, eu tô usando esse agora. Por quê? Porque o dia que eu fui no mercado, não tinha nenhum líquido que gostou, assim, com preço bom. Os que tinha lá, tava tudo vinte e cinco, vinte e seis reais, um champuzinho de neném. Então, não dava, né? Peguei esse aqui, que é dois e pouquinho, e tá valendo super a pena. Eu gosto de sabonete em barra só pro rosto. Aí, eu tô usando... Aí, eu tô usando... É... Os leitos umedecidos, né? Pra tirar a maquiagem. Final do dia, antes de lavar o rosto, eu gosto de limpar com o leito umedecido. Tô usando esse aqui, bebé limpinho. que marca que é isso aloe vera é bebê limpinho ele não é muito bom mas só pro rosto ó, veio 80 unidades ele tava R$3,99 então valia super a pena peguei pelo preço mas se a mãezinha for usar no neném mesmo não vale a pena, ele não é muito úmido então ele não limpa muito bem pro rosto e pelo preço tá bom, então vou usar ele só acabar, eu adoro usar leite de umedecer e aí era isso que eu tô usando de diferente que vocês não tinham visto ainda no mais, está tudo a mesma coisa eu preciso jogar esse gel fora que ninguém usa eu comprei faz bastante tempo e ninguém usa e eu tenho dó de jogar fora mas vou ter que jogar porque só ocupa espaço preciso lavar bem essa essa coisinha ali isso aqui eu vou deixar aqui que eu vou lavar também isso aqui eu vou lavar também e isso aqui eu vou lavar também então esse eu vou deixar aqui que esses três eu vou lavar e esses eu vou tirar daqui vou deixar aqui mesmo vou começar lavando essas coisinhas aqui e aí Obrigado. Então, já lavei com esse trequinho, vou começar lavando essa pia aqui, esse espelho, vou jogar água em tudo. Então, vamos lá. Vamos lá. Agora, antes de eu acabar o resto do banheiro, eu vou pegar esses lixeiros aqui que eu preciso lavar. Aquele é o cesto de roupa e vou aproveitar e vou lavar aqui no chuveiro já. E aí, já lavo tudo junto. Ó, galera, lavei as lixeiras aqui, deixei aqui pra depois pôr no lugar. Não mostrei pra vocês pra dar uma acelerada, mas ó, tão bem limpinho por dentro. Galera, dei uma acelerada pra terminar rápido e vocês não sabem a cagada que eu fiz. Não tá secando nada, nada. E aí, eu tenho que ficar com pano pra lá e pra cá pra secar. Nem tenho mais pano. Tô pegando as camisetas mais velhas de João já. Pra secar. Ó, eu tenho que pôr aqui no pé e ficar andando assim, ó. E ir secando. Ao menos tá limpo, né? O chão tá limpo. Mas eu tenho que fazer isso. Esses pontinhos pretos é marca do chão, tá? Não é sujeiro. E aí, eu tenho que ficar fazendo isso, ó. Ao menos tá limpo, né? Mas olha... Eu acho que eu perdi umas calorias hoje. Meu, pô... Mas eu tava precisando fazer esse faxinão aqui. E agora tá dando fome. Eu já coloquei a salsicha ali, descongelando. E eu acho que vou fazer cachorro-quente. E vou comer antes do João mesmo. Porque, como vocês viram, eu comi hoje só aquela bananada. E tomei duas xícaras de café preto. Bem cedinho. Tipo, umas oito da manhã, eu tomei duas xícaras. E aí, só comi aquela bananada. E não tomei... Tomei meu chá verde. E só. Então, tá na hora. Deu... Comer alguma coisa, né? Mas antes eu vou... Terminar de organizar tudo. Pra daí sim, eu ir comer. Eu queria pôr um tapete aqui na sala. Mas não dá. O chão tá muito molhado. O tapete vai suar por baixo, sabe? Vai molhar por baixo. Então, não dá. Fiz uma cagadinha? Fiz. Mas a casa tá limpa? Tá limpa. Isso é o que importa. A casa tá limpa. Agora, já vai sujar tudo de novo? Vocês deixaram não secar? Já vai sujar. Mas tudo bem, né? Ó, o banheiro ficou limpinho, ó. Tudo organizadinho. O espelho tá limpinho. Falta pôr toalha aqui. Mas lá também eu limpei tudo. Lavei o box. Aqui tá tudo limpinho. Aqui na lavanderia eu também limpei tudo. Só que tá assim porque tá molhado, né? Aí aqui, ó, faltam os calçados. Que eu já vou terminar isso aqui. Não vou deixar assim, não. Vou limpar todos os calçados. Mas aqui também eu tenho que ficar secando, ó. Olha, agora começou a secar. Mas o importante é que tá tudo bem limpinho. Ali o pano que eu ainda tô dando uma secada. Aqui essa parede, vocês viram, eu também lavei. E ó, o tempo lá fora. Esse é o tempo que a gente tem toda hora aqui. Ainda tô batendo umas roupas ali. Agora coloquei os tapetes, na verdade. Já bati as roupas pretas e agora coloquei os tapetes. Vou fazer o cachorro quente comer. Que a fome bateu. Aí eu coloco no cachorro quente, maionese, no molho. Pimenta e ketchup. Fica bem gostoso o molho. Assim. O meu eu sempre faço assim. Ficou pronto aqui, ó, meu cachorro quente. Aí arrumei a mesa aqui. Aqui café. Essa garrafa eu comprei nova. Vocês não viram ainda. Ela é bem bonitinha, vermelha. Eu adoro vermelho pra coisa de cozinha. Aí aqui o nosso suco. Vocês viram em outro vlog que eu comprei um integral de uva. Só que era outra marca. E esse final de semana eu fui no supermercado. Não tinha aquela marca. Só tinha essa. Mas é boa igual. E é o mesmo valor. Nove e pouco, dez reais. O litro, né? Tem mais um litro aqui. Tem um litro e meio. Então, pra nós, dá exatamente uma semana esse suco. A gente comprou... Eu andei comprando nesse meio tempo o de caixinha. Mas eu achei muito ruim. E aí aqui, maionese, ketchup. Aqui o pão. Então, eu vou comer que eu tô com bastante fome. Eu vou tomar com café. Tô com uma vontade de tomar um cafezinho. Então, vou arrumar meu pão aqui. E aí Eu vou comer que eu tô com bastante fome. E aí 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 Vamos lá. Não, filho, não. Quem tu quer? Então, era isso, galera. Vou comer aqui meu cachorro quente, esperar o João chegar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like e vamos embora, ó. Servidos? Quem quer vir aqui comer um cachorro quente comigo, ó? Hum, que delícia. Com um cafezinho. Minha primeira refeição do dia. Tchau. 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 Tchau.